Como é que é a malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo. Hoje o patrocinador deste vídeo é a Banggood. E além de vendes aqui este item da Blitzwolf, que é o modelo BWJS1. E o que é que é isto? Isto é um Jump Starter, ou seja, um Booster para a gente dar Boost nas baterias quando elas dão o badagaio. E curiosamente está a dar jeito, porque ali no meu cup deu o badagaio e a bateria nem sequer está a carregar. Porque eu já a meti à carga e ela deu mesmo o pifo. Não está a querer carregar. Então, a gente já lá vai experimentar a ver se isto funciona. Este Booster, o que é que tem de diferente dos outros? Eles dizem que é um IP67, ou seja, é à prova de água. Não é para mergulhar, mas pode cair água lá em cima que ele veda bem. E segundo eles, também é à prova de fogo. Aguenta aqui um tempinho a levar com brasa. Ele tem de potência 12.000 mAh e vamos já aqui fazer o unboxing. Olha lá, olha para esta categoria, categoria. Em termos de unboxing, o que é que eu vos posso mostrar? Além desta pasta impecável, o que é que isto tem mais? Ora, tem o cabo, tem dois cabos USBs, tem aqui o conector para ligar à bateria, tem o manual e tem aqui o booster. Sim, ele é todo vedado até aqui, até aqui é com boa racha, portanto ele veda bem. Como eu estava a dizer, é 12.000 mAh, tem aqui duas entradas USB, ou seja, a gente consegue carregar dois telefones. Isto pode fazer de powerbank e temos aqui também dois tipos de entradas para carregar a própria powerbank. Pode ser o USB 3 e o micro USB. E aqui temos o conector para ligar aqui o booster. Assim que ligamos, começa logo aqui a piscar, ou seja, isto já está operacional. Ainda tem aqui uma luz, já vê se eu sei acender isto, como é que se acende aqui a luz. Exatamente, tem aqui uma luz para fazer de lanterna e faz estes piscos, seus SOS e estas coisas todas. Dá, poderá vir a dar jeito. Mais características que eu vos posso dizer acerca disto. Isto tem proteções de picos de corrente, para não estourar. Tem sete, não, oito tipos de proteção. Isto carrega sem nada, até ao full charger, carrega em sete horas. E dizem eles aqui, dá para dar boost a um carro de quatro a cinco vezes. Com uma carga, arranca um carro quatro a cinco vezes. Bem, o que é que nos resta fazer? Experimentar ali o cup, ou melhor, experimentar isto no cup, a ver se a gente põe o cup a funcionar. Bora lá, malta! Ora, então vamos lá para o cup a funcionar. Deixem-vos mostrar como é que está aqui o bunker. Ok? Temos aqui o onda de Reboso. Temos aqui onde a gente faz as gravações e as edições. Seguimos por aqui, malta. Temos aqui o GPizinho, está aqui à maneira. Aqui temos as nossas Turtles. Olá Turtles. Estás bem? Não venhas com o meu microfone. E aqui temos o cup, que está completamente morto. Vamos levantar aqui o menino. Vamos aqui ligar a bateria, para ela fazer o contacto. E vamos lá dentro dar a chave, para vocês verem que ele não pega. Vou deixar aqui isto assim, só para coisas. Ah, vocês aqui estão a ver as cenas ali. E esta parte aqui, toda limpa, é porque eu ando aqui a pôr umas parteleiras. Vou pôr aqui umas parteleiras, para poder pôr tralha. A gente tem sempre muita tralha. Vamos lá aqui dentro. Ora. Ele ativa aqui a parte elétrica. Mas nada. Só faz tac. Só faz tac, tac, tac. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos ligar o booster. E vamos ver se funciona. Agora, booster aqui em cima. Vamos ligar o negativo ao negativo. Vamos ligar o positivo ao positivo. Em princípio, está. Vamos ver se ele pega. Pega, pois. Pega e pega distal. Ai, opa. Vou ligar isto. Pega e pega distal. Que até o tempo todo arredou com mais força. Olha aí, veis? Pega por nós. Agora vou deixá-lo aqui a trabalhar um bocadinho. Se bem que esta bateria já não carrega. Mas vou deixá-lo a trabalhar um bocadinho para o motor a rodar. Para ele não ficar aqui parado muito tempo. Mal tabelaço. Na descrição vou deixar o link. Aqui da Power Bank. Que foi o cup a trabalhar. Dá sempre jeito. Uma formiga. Dá sempre jeito para ter na mala. A gente nunca sabe quando é que vai ficar sem bateria. Não é? E tanto do carro como do telemóvel. Que isto também dá para o telemóvel. Na descrição vai estar o link deste produto. É 50 e poucos euros. Onde vocês lá conseguem ver mais especificações. Mais informações. E todas as potencialidades deste produto. Fica bem malta. Um grande abraço. E um grande eco. E um grande eco. E um grande eco. Feio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho